Olá, consultores! Aqui é o Charles, falando para a nossa série de perguntas e respostas lá do grupo O Próximo Grande Salto da Consultoria. E hoje eu vou responder a pergunta aqui do Júlio César, de Fortaleza, que perguntou o seguinte Qual a melhor forma de impressionar positivamente o empresário no primeiro contato? Olha, Júlio César, duas situações que a gente vai conversar aqui, tá? Primeiro, aquela situação em que você encontra um empresário por acaso E aí você está de repente num congresso, numa palestra, num restaurante, ou sei lá, num hotel Mas enfim, você se deparou com alguém que é empresário e ele tem ali o perfil para o atendimento que você faz Por acaso e você se encontrou com ele A outra situação que nós vamos tratar aqui também é quando você vai na empresa já para visitar o cliente Que você já conseguiu prospectar, ele pediu para você ir visitá-lo lá na empresa E você vai lá para conversar com ele já numa situação de primeiro atendimento Então, nessas duas situações, vamos imaginar que é o seu primeiro contato com o empresário E elas têm algumas coisas em comum A primeira coisa em comum, em qualquer uma das duas você precisa deixar o cara falar Como é que você vai encantar o cliente, impressionar, causar uma boa impressão a esse cliente Quando você bota ele para falar Faça perguntas, questione, demonstre interesse E eu vou já te explicar em cada uma dessas situações que perguntas você pode fazer Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você deve falar menos do que o empresário Nesse primeiro contato Fale o mínimo que você puder Pergunte o máximo que você puder Demonstre interesse sobre o negócio dele As pessoas se impressionam muito mais com a atenção dos outros Quando estão ouvindo aquilo que elas falam Com o empresário é do mesmo jeito Ele vai ficar bem impressionado de você demonstrar interesse no negócio dele Agora vamos imaginar a primeira situação Digamos que você está lá no hotel, na situação de tomar café da manhã e tal E por alguma razão qualquer Você se relacionou ali com o empresário Encontrou o empresário ali E começaram a conversar Surgiu ali a conversa Qual é a dica que eu te dou? Pergunta sobre o negócio dele Olha, e aí, o que você faz? Vamos supor que o cara diga o seguinte Olha, eu tenho uma loja de acessórios para veículos esportivos Eu vendo acessórios esportivos Para deixar o carro mais tunado Sei lá, aquelas coisas lá de acessórios Roda de liga leve Aparelho de som Aqueles sons lá que são super sons, né? Que o pessoal gosta de botar no carro É aquele cara que compra aquilo Que vende aquilo, perdão E aí você vai dizer o seguinte Você pode dizer o seguinte Ah, mas que bacana Olha, eu sei alguma coisa sobre o seu segmento O cara que vai comprar de você Quando ele vai para a sua loja Ele vai muito feliz, né? Porque acessórios, normalmente Quem gosta de incrementar o carro De deixar o carro esportivo Quando vai comprar um acessório Quando vai comprar, por exemplo Um jogo de aros de liga leve Um aro esportivo O cara vai feliz Porque muitas vezes ele planejou ali vários meses Ou várias semanas para ir comprar Então ele vai todo feliz É diferente do cara que vai na oficina Levar o carro para fazer uma reparação O cara vai aborrecido Porque quando você leva o carro na oficina Normalmente você quebra a sua rotina Você vai fazer ali um reparo que não estava nos seus planos Você não sabe quanto que vai gastar Tem que fazer ali um ajuste na sua rotina Para poder deixar o carro Vai ficar sem o carro Então o cara que vai para a oficina Ele normalmente não vai satisfeito É diferente do cara que vai para uma loja de acessórios Quando você diz uma coisa desse tipo Para um cara que tem uma loja de acessórios Ele entende que você tem uma visão geral ali Que você tem uma visão mais profunda das coisas E ele vai gostar de ouvir você dizer isso E aí você começa a conversa Começa a fazer perguntas e tal Uma hora esse cara vai perguntar com o que você trabalha E se ele perguntar Tá, mas você Você trabalha com o que? O que é que você faz? Essa é a dica de ouro Jamais diga que você é consultor empresarial Isso para o empresário não diz nada Não faz sentido para o empresário Não impressiona o empresário No primeiro contato você dizer que é consultor empresarial Especialmente numa situação dessa Então o que é que você vai dizer nesse caso? Você vai dizer o seguinte Você tem que construir uma história na cabeça desse cara Para mostrar para ele que você sabe resolver problemas Que provavelmente ele também tem na empresa dele Que ele provavelmente tem na loja dele Você pode dizer por exemplo o seguinte Ao invés de dizer Ah, eu sou consultor de gestão Ou eu sou consultor financeiro Você pode dizer o seguinte Olha, sabe aquelas empresas que tem muitos conflitos com a equipe Quando o dono sai as coisas não funcionam O dono tem que estar o tempo inteiro na empresa É o primeiro que chega É o último que sai Os funcionários não obedecem Não fazem as coisas do jeito que ele pede E a turma, cada um quer fazer de qualquer jeito Eu resolvo esse tipo de problema Cara, quando você diz isso Você foi na alma do empresário Que provavelmente ele vivencia isso no negócio dele Então você não precisa dizer que você é consultor Você tem que dizer qual é o problema que você resolve Se esse cara tem o tipo de problema na empresa dele Que você descreveu Imediatamente ele vai ficar impressionado com o seu trabalho Ele vai dizer no mínimo Caramba, eu tenho esses problemas na minha empresa Eu enfrento isso todo dia Você resolve isso mesmo? É exatamente isso que eu faço Aí é a hora de você dizer Eu sou consultor de gestão Eu trabalho com isso há tantos anos Já atendi várias empresas E o nosso principal foco aqui É realmente resolver esse tipo de problema Se você quiser, eu posso te fazer uma visita lá Então assim você vai causar uma boa impressão para esse cara Entendeu? Na situação em que você já está indo visitar o cliente Então a nossa segunda situação Você chega na empresa Então assim, o cara já sabe que você é consultor Uma razão a mais para você não se apresentar como consultor Então o que você vai fazer lá? A mesma coisa, de maneira diferente Você vai provocar o empresário com perguntas Para saber o máximo que você puder sobre o negócio dele Botar ele para falar Deixar ele falar E depois, aí sim Você vai dizer que tipo de problema você resolve Porque aí você vai conhecer os problemas que o cara tem Preste bem atenção Primeira coisa que você tem que perguntar para o empresário É Como é a sua relação com os seus funcionários? Ou Qual é a sua relação com seus fornecedores? Ou qual é a sua relação com seus clientes? Porque cara, entenda o seguinte Todos esses agentes São pontos de contato com o dono O dono da empresa Ele se relaciona com os funcionários Ele se relaciona com os fornecedores Ele se relaciona com outros sócios Se for uma empresa familiar Ele se relaciona ali com os irmãos Ou com cunhado, cunhada Alguma coisa desse tipo E cada grupo desse Com os quais ele se relaciona Existem conflitos Existem problemas São pontos de ligação Onde existem problemas Quando você pergunta Tá, mas como é que são A relação dos funcionários com as lideranças? Como é que é a relação aqui sua com o seu sócio? Quando você faz perguntas desse tipo O cara vai começar a falar de problema E aí você vai surfando a onda dele Falando também desses problemas Descrevendo situações que você já vivenciou antes E o cara vai ficando satisfeito De ver que você entende o problema dele E que você conhece esse problema De outras situações de atendimento Depois que você termina aquela conversa Que já falaram durante um bom tempo Sobre vários problemas É a hora de você chegar e dizer Olha, é exatamente esse tipo de problema Que eu resolvo O meu trabalho é exatamente resolver esse tipo de problema Se você tem aqui Muitos funcionários que Têm conflitos de interesse Eu notei que na sua empresa Você falou muito aqui De conflitos de interesse Cada um quer fazer do seu jeito Tem grupinhos ali Que não se falam e tal Olha, é esse tipo de problema que eu reservo Que eu resolvo A gente tem aqui uma ferramenta muito bacana Que é o regulamento interno A gente cria um regimento interno Para a sua empresa Estabelece as regras Regras de feedback Feedback positivo Feedback negativo A gente engaja as pessoas Na sua missão, visão e valores Missão, visão e valores Não é uma coisa que você tem que ter Só pregado lá na parede Para enfeitar Para decorar A sua empresa Aquilo tem que ser Um balizador de comportamento Dentro da sua empresa E é isso que a gente faz Essa que é a hora De você descrever o seu processo Mas primeiro Primeiro de tudo Você tem que dizer Que resolve o problema do cara Então, resumindo tudo O que você tem que fazer Em qualquer situação De primeiro contato com o cliente Seja um contato espontâneo Que você não esperava Um contato inesperado Ou seja, numa situação Em que você já está indo Para atender Bote o cara para falar Fale menos Pergunte mais E sempre se apresente Sempre se coloque Como alguém que resolve Aquele tipo de problema É assim que você vai ser Bem efetivo E é assim que você vai impressionar Bastante o seu cliente No primeiro contato Então, espero que tenha sido útil Espero que você tenha Tido bons insights Com essa resposta Grande abraço E até a próxima E até a próxima